Como relatora para o direito a moradia adequada, a questão dos mega-eventos surgiu na relatoria muito antes ainda dessa questão dos eventos aqui no Brasil, da Copa, das Olimpíadas no Brasil. Surgiu como uma questão recorrente de denúncias que a relatoria recebe sobre violações ao direito a moradia adequada quando a cidade se prepara para esses eventos e exemplos da Olimpíada de Beijing, exemplos da Copa do Mundo, da África do Sul, exemplos de Atenas, de vários lugares como esse. E no centro dessa questão das violações e que agora novamente no Brasil, nos exemplos que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras isso se repete, isso viola o direito a moradia adequada tal como está estabelecido nos tratados internacionais, nos pactos que o Brasil é signatário, ratificou, portanto eles são absolutamente válidos no Brasil. Acho que o ponto central é o entendimento do que é o direito a moradia adequada. A moradia adequada é um direito humano, isso está inclusive na nossa Constituição, mas o que é moradia adequada? Moradia adequada não é quatro paredes e um teto em cima da cabeça. Moradia adequada não é depósito de gente onde você empilha as pessoas e guarda as pessoas na hora de dormir. Por quê? E aí eu vou me remeter aos textos dos pactos internacionais como eles definem moradia adequada. É moradia adequada como elemento fundamental para uma vida adequada e entre os elementos que compõem essa porta de entrada para uma vida adequada significa o acesso não apenas à infraestrutura, da água, da luz, do esgoto, da coleta de lixo, mas também significa o acesso às oportunidades de desenvolvimento humano, de desenvolvimento econômico, ou seja, o acesso à educação, à saúde, às oportunidades de trabalho, às oportunidades de sobrevivência, de renda. Significa também, do ponto de vista dos direitos humanos, a prioridade para aqueles que são mais vulneráveis. O que é a violação no caso de um reassentamento num novo local onde não existe cidade? É justamente que a moradia adequada não é a casa. O elemento localização é um elemento fundamental, ele é um elemento central, porque é ele que permite que a partir da moradia a pessoa tenha acesso a uma qualidade de vida adequada porque ela tem uma quantidade de recursos à sua volta que ela pode mobilizar para a sua própria existência. Esses elementos, eles fazem parte do direito à moradia e, portanto, quando eles não são respeitados, trata-se claramente de uma violação desses direitos. Tem uma outra dimensão que eu acho que também é bem importante, para além da questão do conceito de moradia adequada e a total inadequação desse conceito, quando se imagina um reassentamento fora, longe, totalmente exilado das possibilidades de cidade, é também um componente que é o direito à informação e a participação. Quando, e o direito à informação e o direito à participação também fazem parte, não apenas do pacote direito à moradia adequada, mas dentro dos textos dos pactos internacionais, isso é um direito muito mais amplo. Ele atinge outras políticas e não apenas a política habitacional. Os cidadãos, quando se trata de uma intervenção no território onde eles vivem, eles, antes de mais nada, têm que ser informados. Informados com a devida antecedência e mais do que informados, os cidadãos têm que ter o direito de participar do processo de definição das alternativas a essa remoção, porque sempre é possível mexer nos projetos de modo que, no mínimo, as remoções sejam minimizadas, quando não, evitadas totalmente, mas também das alternativas de reassentamento, como elas devem ser, quando elas devem ser, como elas devem se dar. E esse processo de respeito e de trabalhar junto com as comunidades atingidas, não é só uma, digamos, uma opção ideológica de um governo ou outro governo, não. É uma obrigação do ponto de vista dos direitos humanos e do ponto de vista do marco dos direitos humanos no campo internacional. Essa é outra gravíssima violação. Quer dizer, não apenas qual é a proposta de reassentamento, quantos são removidos, mas a maneira através da qual isso tem sido feito, violando totalmente o direito a acesso a uma assessoria técnica e jurídica independente, possibilidade, tudo são componentes, possibilidade de apresentação de projetos alternativos, obrigatoriedade de participação, obrigatoriedade de informação pública, tudo isso, nada disso está sendo implementado. E isso dá uma tristeza enorme no Brasil, particularmente no Brasil em função disso. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, ao longo de 30 anos de muita luta, se transformou desde a Constituição, o Estatuto da Cidade, a legislação que veio depois, justamente para incorporar esses direitos. Então, tudo isso está no nosso marco jurídico. Mas agora, que finalmente o país tem dinheiro, o país tem recursos, o país pode implementar esses direitos, ah, agora não vale mais. Agora, morador de favela, embora tenha sido reconhecido o seu direito, ele vira cidadão de segunda categoria, de quinta categoria, morador de área de risco e ídem, morador de ocupação, de assentamento informal. Isso é particularmente triste no Brasil, porque nós temos técnica, tecnologia, ordenamento jurídico, construção política de anos, com capacidade de fazer tudo isso de outra forma, e não na maneira como isso vem sendo feito hoje aqui.